Oi gente, tô aqui trazendo mais um pedido de vocês, dessa vez a música Galopeira, como virou aí no título. Quero convidar todo mundo a cantar junto comigo essa música animada. Antes de começar a cantar, quero já pedir pra vocês se inscreverem no canal pra quem não é inscrito, deixe o teu joinha, comentem aí o que está achando de todos os covers que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? E vamos cantar, respira aí e vamos cantar todo mundo junto. Ai, ai. Foi num baile, Assunción, capital dos Paraguaias, onde eu vi as Paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de tuas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, 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 eu também entrei dançar. Foi num baile, Assunción, capital dos Paraguaias, onde eu vi as Paraguaias sorridentes a bailar. Galopeira, 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 eu também entrei dançar. E ao som de tuas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, galopeira, nunca mais te esquecerei. Galopeira, galopeira. Galopeira, 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 gal Ai, tô sem folha Não vão inventar de ir até o final e desmaiar Não, gente, pelo amor de Deus Canto até que não dá Até o que der, na verdade, né Já vi muita gente desmaiando aí Em vídeos aí, fazendo essa música Eu vou até onde eu vou Porque senão desmaiar daí já era, né Tá bom? Saúde em primeiro lugar Um beijo a todos vocês e obrigada